Bom dia, gente! Como vocês estão? Tudo bem? E hoje tá um lindo dia, tá? Um sol, uma maravilha! Tudo bem, então? E eu queria testar aqui uma mistura hoje com vocês. Deixa eu mostrar aqui a situação que tá meus panos de prato, tá? Olha só, um horror! Tudo bem, tão velhinhos, mas tá horrível e com esse tempo aqui a casa ficou úmida. Não sei o que aconteceu, pegou bolor, ó. Pegou bolor, olha só, horrível. E a camisa aqui da minha filha também. Pegou bolor na camisa, horrível também, ó. Aí eu quero ver se eu consigo tirar esse bolor, porque ele gosta dessas camisas aqui. Quero ver se eu tiro o bolor delas. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem aí. Olha só, cheio de bolor. Os panos de prato, tudo. Eu ia colocar só pra coarar, mas não vai adiantar. Então eu vou fazer uma mistura aqui, que é... Deixa eu pegar aqui, que é, ó. Um copo com açúcar. Vou colocar aqui. E um copo de água sanitária, de que boa. Vou colocar aqui. Eu já tinha colocado um pouco na água. Eu já tinha colocado um pouco de água sanitária, de que boa na água. Então eu vou colocar esse tanto aqui, porque eu já tinha colocado um pouco. Mas é um copo, tá? Um copo de açúcar e um copo de que boa. Eu vi no... Eu vi no face esse aqui. E quando ela fez, ficou bem limpinha a roupa. Saiu todo o bolor. Então eu vou testar com vocês aqui também pra ver, né? Mara que dê certo pra tirar o bolor dessas camisas. Porque essas camisas aqui são... Estão boas? Vou testar aqui com vocês se vai dar certo, tá? Aí depois vamos ver, né? Vou mostrando aqui mais. Não esqueçam, tá bom? Já deixando aquele like. Se inscrevendo aqui no canal da Claudinha. Se vocês já estão inscritos, tá? Muito obrigada. Um lindo dia pra todos vocês. E bora deixar essa mistura aqui de molho, agindo. E eu quero ver também se eu testo uma mistura pra limpar a panela. Pra arear a panela. Aí eu vou... Se eu fizer aqui também, vou mostrar pra vocês, tá? Hoje é o dia de testar as misturinhas. Então, agora eu vou fazer a misturinha pra limpar a panela. Pra arear a panela. Pra arear alumínio, tá? Vou fazer aqui com vocês. E eu vou usar esse... Opa! Vou usar esse detergente de coco aqui. Mas pode ser qualquer detergente. Aí então são... Vai duas colheres de sopa de açúcar. Eu vou colocar mais uma porque eu coloquei muito pouquinho, ó. Coloquei aqui, ó. Três colheres de sopa de açúcar. E vão duas colheres de creme dental. Eu vou usar creme dental branco, tá? Já vou mostrar. Ó, coloquei uma colher de creme dental e aqui mais outra. Coloquei duas bem cheias, tá? E eu vou colocar um pouquinho já do detergente aqui. Colocar um pouquinho só pra misturar bem, tá? Agora é só misturar bem. Então, ó. Misturei bem. Ficou assim, ó. Fora que fica um cheirinho tão gostoso, refrescante. Por causa do creme dental, ó. Ficou assim. Agora só eu vou colocar aqui dentro, tá? Vou usar o funil. Então, pessoal, vamos ver se a misturinha de que boa com açúcar deu certo pra tirar o bolor da roupa. Deixei bastante tempinho lá de molho. Quase a manhã toda lá de molho. Agora vamos ver, ó. Olha só. Começando aqui, ó. Esse paninho de prato tava com bastante bolor nas pontas. Olha só. Como é que tirou? Olha. Olha só. Tirou mesmo. Tava cheio de bolor nessas pontinhas aqui. Olha. Saiu mesmo. Saiu bem. Vamos ver aqui, ó. Essa blusa aqui, ó. Do meu filho também. Ela tava com bastante bolor. Olha só. Aqui tá difícil pra com uma mão só. Olha isso. Tava com bastante bolor nas costas. E saiu. Tirou a água. Aqui boa com açúcar. Tirou. Ó. Os paninhos de prato também ficaram mais limpinhos. Olha só. Ficaram limpinhos. E eu deixei lá no sol também. Ó. Ficou limpinho. E até esses aqui que já são mais... Que já são mais velhinhos, ó. São mais velhinhos. Mais limpos. Esses aqui são velhinhos já. Mas ficou mais limpinha. Mas eu queria mesmo era tirar o... O bolor, né. O foco era tirar o bolor e saiu. Agora eu vou enxaguar. Vou mostrar pra vocês, tá. Estendidinha. Que fica melhor de ver. Olha só, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver. Porque pra dar claridade. Mas só pra vocês verem. Essa blusa aqui, ó. Essa camisa aqui tava perdida. Cheia de bolor nas costas. Mas a mistura, ó. Tirou todinha. Saiu tudo. Olha o paninho de prato. Esse paninho de prato tava cheio de bolor em volta. Olha só. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá difícil pra enxergar. Aqui tá bastante sol. E essa daqui, ó. Mas tava feia de mancha aqui. De desodorante. Que meu filho passa o desodorante. E a camisa ficou toda manchada. E até isso tirou tudo. E, ó. Deixou os paninhos bem mais limpinhos. Vocês estão conseguindo ver aí. Tá uma claridade aqui. Já tá um vento que o tempo já tá mudando por aqui. Mas a mistura tirou todo o bolor. Então, pessoal. Agora eu vou testar com vocês a misturinha pra dar brilho na panela. Pra arear, ó. Tão vendo como é que tá essa panela? Isso aqui eu uso pra fazer pipoca, ó. Tão vendo, né? Fosca a fosca. Agora vamos ver se funciona, ó. Bom brilho e muque. Ó. Agora eu vou testar nessa daqui, gente. Tão vendo, ó. Vamos ver. Depois eu mostro a outra, ó. Vou esfregar essa aqui agora. Tchau. 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 Então, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui se a misturinha de deixar a panela com mais brilho funcionou. Olha só. Essa daqui tá suja, tá? Quis deixar assim pra vocês verem, ó. Tá suja, sem brilho, sem nada. Agora essa aqui, ó. É igual aquela ali. Ó. Tá com brilho, né? Pode ver, ó. Tô comparando uma na outra. Tão com brilho, ó. Essa daqui é porque essa panela é bem antiga. Mas, ó. Tá com brilho. Muito mais que essa outra, né? Ó. Essa daqui também que eu fiz a... Que eu faço pipoca. Minha pipoqueira, ó. Olha só. Como tá com mais brilho. Né? Vale a pena, assim, né? Fazer a misturinha. Porque, claro, tem produtos no mercado pra isso. Mas esses produtos de limpeza, eles estão bem carinhos. Mas, compensa fazer. Eu gostei. Eu achei que dá brilho. E, claro. Tem que ter, ó. Tem que ter bastante força no braço pra esfregar. Porque com bastante força. É bom que já faz um pouco de exercício também. E quando você... Se você fizer também a misturinha, colocar a luva. Porque, olha só. Deixa a mão toda sujinha. Por causa do bombril. Por causa do alumínio. Mas, eu gostei. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Testando as misturinhas por aqui. Vocês viram que a misturinha pra arear a panela deu certo. As panelas ficaram brilhando. Eu já vou aproveitar pra arear aquela outra ali. A misturinha de que boa também tirou o bolor, né? Vocês viram que deu certo. Pelo menos, é... Nas minhas aqui saíram. Eu não sei se nas roupas com bolor, assim, mais antigo, né? Se vai funcionar mais. Mas, testa aí em casa. E comenta pra mim, tá bom? Comenta porque eu vou gostar. E foi isso, tá? Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. E me ajudem a bater a meta dos seus inscritos agora, tá bom? Vamos lá, tá bom? E é isso. Beijos a todos e... Até a próxima. Tchau! Tchau!